Gostaria de pedir na pessoa do presidente da Câmara, Vande Augusto, para compor aqui a mesa, juntamente com as demais autoridades presentes, para que a gente possa fazer a abertura. Inicialmente faremos a execução do hino nacional, seguido do hino da cidade, e depois poderá retornar o assento que melhor estiver mais confortável. É só para a questão inicial de abertura, uma cerimônia. A Câmara da Câmara 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 da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara gostaria só de pedir para a assessoria técnica abrir para a gente inicialmente na página do cronograma página 2 pois bem, então só para a gente conceituar como que vai ser a conferência credenciamento e abertura, como a gente já fez está executado, agora a leitura e aprovação do regulamento da conferência posteriormente a apresentação sobre o que é a conferência e os seus eixos de discussão qual que é o objetivo e finalidade que eu acredito que muitos estão se perguntando por que estamos aqui, por que a conferência para que serve, qual a finalidade posterior a separação dos grupos de estudo conforme eixo temático e aí faremos as salas de discussão basicamente nos organizaremos em grupos conforme cada eixo escolhido apresentação das propostas dos grupos de cada eixo e por final eleição dos delegados dando prosseguimento então agora sim farei a leitura e aprovação do regulamento da conferência capítulo 1 dos objetivos artigo 1º a conferência municipal da cidade convocada pelo decreto municipal 29.063 de 25 de fevereiro de 2024 nos termos disposto da portaria MCID número 175 de 2024 e portaria SDUH 2 2024 será realizada no período compreendido entre 15 de abril e 30 de junho de 2024 sobre a coordenação da Secretaria de Obras Urbanismo e Habitação e terá as seguintes finalidades inciso primeiro propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três entes federados com os diversos segmentos da sociedade para assuntos relacionados à política nacional e estadual de desenvolvimento urbano sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas cidades do estado bem como das regiões metropolitanas propiciar a participação popular dos diversos segmentos da sociedade para a formulação de proposições sobre as formas de execução da política nacional e estadual de desenvolvimento urbano e suas estratégias avançar na construção da política nacional e estadual de desenvolvimento urbano indicar prioridades de atuação ao Ministério das Cidades e à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação eleger delegados à sétima conferência das cidades paulistas conforme regimento nacional e estadual da conferência das cidades capítulo 2 da realização artigo 2º a conferência municipal da cidade será aberta a participação de todos os cidadãos interessados e deverá contemplar em suas análises formulações e proposições os temas propostos pelos documentos base federal e estadual analisados a partir da realidade local os resultados da conferência municipal das cidades e a relação de delegados para a sétima conferência estadual das cidades deverão ser remetidos à comissão organizadora estadual até cinco dias após a realização impreterivelmente e preferencialmente até 15 de junho capítulo 3 da organização e funcionamento artigo 4º a conferência municipal da cidade será presidida pelo prefeito municipal ou por quem ele designar artigo 5º a organização e realização da conferência municipal da cidade estará a cargo da comissão organizadora municipal artigo 6º a comissão organizadora municipal será integrada por representantes dos diversos segmentos conforme estabelecido no artigo 14 do regimento da 6ª conferência nacional das cidades artigo 7º compete a comissão organizadora municipal coordenar supervisionar e promover a realização da conferência municipal da cidade atendendo aos aspectos técnicos políticos e administrativos propor os critérios de modalidades de participação e representação dos interessados bem como o logal de realização da conferência capítulo 4 do temário artigo 8º a conferência municipal da cidade terá como temática construindo a política nacional estadual de desenvolvimento urbano caminhos para cidades inclusivas democráticas sustentáveis e com justiça social parágrafo único o tema deverá ser desenvolvido de modo articular e integrar as diferentes políticas urbanas de maneira transversal e incorporar a formulação às questões locais e regionais artigo 9º a conferência municipal da cidade poderá ser composta de mesas de debates painéis e grupos de debate e plenária capítulo 5 dos participantes artigo 10º a conferência municipal da cidade em suas diversas etapas deverá ter a participação de representantes dos diversos segmentos da sociedade atendendo ao regimento nacional estadual artigo 11º o delegado titular eleito na conferência municipal terá um suplente do mesmo segmento que será credenciado somente na ausência do titular capítulo 6º da conferência municipal artigo 12º a primeira reunião para a constituição da comissão organizadora municipal deverá ser convocada por ato público ou edital de segmento responsável pela convocação da conferência parágrafo único a reunião para eleger e constituir a comissão organizadora municipal deverá garantir a participação de todos os segmentos por meio de ampla e comprovada divulgação nos meios de comunicação local artigo 13º cabe a comissão organizadora municipal definir regimento da conferência municipal contendo critérios para eleição de delegados da conferência estadual respeitadas as definições do regimento estadual do regimento nacional definir data local temário e pauta da conferência artigo 14º serão exigidos os seguintes documentos para fins de validação da conferência municipal municipal cópia do decreto municipal de edital de convocação em jornal local pela sociedade civil comprovando a ampla divulgação conforme disposto no parágrafo segundo do artigo 21 do regimento estadual cópia do ato de instituição da comissão organizadora municipal com sua composição regimento da conferência municipal lista de presença por segmento dos participantes da conferência municipal relatório final da conferência em formulário próprio relação dos delegados eleitos a conferência estadual e artigo 5º os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela comissão organizadora municipal cabendo recurso a comissão organizadora estadual então este é o regimento em pauta para aprovação se todos estiverem de acordo pode permanecer como estão ou se tiver alguma objeção quanto ao regimento lido podem se manifestar pois bem estando todos de acordo a gente declara que está aprovado o regimento o regulamento da conferência minha colega Damila vai dar prosseguimento na apresentação sobre o que é a conferência e os seus eixos de discussão bom dia acho que a maioria do pessoal que eu conheço quero agradecer primeiramente a presença de todos que é esse evento aqui é importante para o norte que o município vai vir a tomar e agora a gente vai passar um breve vídeo para explicar por que a gente está fazendo essa conferência de onde que veio essa obrigação do município então pode passar o vídeo por favor é uma grande honra dirigir a palavra a todos vocês sou Fabrinha Parques atual diretora de gestão estratégica e comparações do Instituto das Cidades e é com muita satisfação que também assuma o papel de secretário executivo no Conselho das Cidades o Conselho das Cidades é uma instituição de grande importância um órgão colegiado com poder deliberativo e construtivo destinado a tratar da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano a PMDU este Conselho desempenha um papel fundamental na implementação do Estatuto da Cidade uma legislação que destaca a função social da cidade e da propriedade urbana este estatuto promove a gestão democrática dos territórios garantindo participação ativa da sociedade na formulação execução e acompanhamento dos planos programas e projetos no âmbito da política urbana para cumprir essa missão temos Conselhos das Cidades nas três esferas do poder público com representantes do governo e da sociedade civil incluindo movimentos populares e entidades representativas de trabalhadores mais acadêmicas empresariais e organizações não governamentais em resumo o Conselho é a expressão da sociedade civil e do poder público colaborando para o desenvolvimento de nossas cidades quero enfatizar que estamos aqui para apoiar a construção e o fortalecimento dos conselhos municipais e estaduais juntos podemos alcançar nossos objetivos comuns e promover cidades mais justas inclusivas e sustentáveis muito obrigada pelo seu tempo e atenção estamos ansiosos para trabalhar em parceria com todos vocês meus amigos e minhas amigas como ministro das cidades também ocupo a honrada posição de presidente do Conselho das Cidades e é com muita emoção e alegria que eu anuncie a retomada do Con Cidade e estava inativo desde 2017 e este ato alinha-se à prioridade do governo do presidente Lula na reconstrução e do fortalecimento das vias de participação social na política o Conselho tem a responsabilidade de organizar a Conferência Nacional das Cidades cujo objetivo envolve a mobilização e interlocução entre o poder público e a sociedade civil sobre assuntos relacionados à política nacional e desenvolvimento urbano para além de debater as propostas para as cidades brasileiras as conferências também elegem os nossos conselheiros desde 2003 o Conselho já organizou cinco conferências a sexta Conferência Nacional das Cidades estava planejada para 2017 e ela não aconteceu diante disso contamos com a colaboração dos governos municipais e da sociedade civil para que a gente possa realizar a sexta Conferência Nacional das Cidades em 2024 com a participação da maior quantidade possível de municípios dessa forma poderemos consolidar nossa política nacional de desenvolvimento urbano de uma forma participativa plural e inclusiva então pessoal vamos lá todo mundo junto construindo e a gente podendo retomar o ConCidade Bom isso aí só um resumão por que a gente está fazendo referente tudo começa quando surge o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Cidade fala muito sobre gestão democrática e aí ele tem vários ritos vários trâmites que ele tem que acontecer para o município ter essa gestão democrática isso inclui plano diretor todas as leis de planejamento urbano a lei de mobilidade urbana todas essas leis elas partem originariamente do Estatuto da Cidade então hoje a conferência é mais um rito que é obrigatório por lei ele está determinado pela lei pelo Estatuto da Cidade que a gente tem que ter de tempos em tempos essas conferências municipais que depois elas vão para a conferência estadual e depois lá vai para a conferência nacional pode passar por favor então piedade está fazendo hoje em São Paulo vai ser dia 5 e dia 6 e depois no governo federal vai ser no mês de no mês de julho não deixa eu ver aqui se eu tenho anotado o estadual é dia 5 e 6 de julho e a federal ela não tem data ainda mas está prevista para o mês 11 deste ano então vamos dar sequência agora nós vamos falar então de piedade que é o nosso objetivo aqui a nossa conferência municipal é para falar da nossa cidade do que a gente pensa para o crescimento dela pode passar por favor então o nosso tema aqui é piedade e a gente vai debater sobre o que hoje aqui o que a gente precisa pensar para a nossa cidade o que nós vamos refletir discutir vão ser os temas vai ser o tema o tema 1 vai ser volta por favor mobilidade volta por favor mobilidade urbana o tema 2 é infraestrutura o tema 1 é urbanismo e habitação nossa eu não consigo nem ler dali deixa eu pegar aqui o tema 1 urbanismo e habitação o tema 2 infraestrutura e mobilidade o eixo 3 meio ambiente e mudanças climáticas o eixo 4 cidades inteligentes e o eixo 5 governanças e participações sociais então vão ser 5 temas 5 eixos que nós vamos estar tratando hoje tá eu vou dar só uma breve apresentação do que cada eixo é mas o intuito aqui hoje é que vocês nós vocês todos participem de maneira igual na discussão tá então assim nós estamos aqui para para ouvir e para pensar o futuro do município tá bem então por favor próximo slide então o primeiro eixo a gente vai falar sobre urbanismo e habitação a comissão organizadora que estão todos estão aqui presentes escolheu como tema principal a moradia digna tá então o que que a moradia digna a gente vai debater nela né como promover essa moradia digna através de políticas urbanas tá e 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 Alguns itens que já vou lançar no ar aqui, para vocês irem pensando e colocando na discussão. Habitações em área de risco versus habitação com segurança e dignidade. Fiscalização efetiva para coibir a implantação de moradias em área de risco e de preservação ambiental. Criar cadastro municipal vinculando o SIG municipal de carências de moradias sociais. Esses são os itens que a gente vai... Ali no slide está o que se fala na cartilha do que será discutido. Então, o que é importante? É importante refletir sobre a qualidade dos bairros, núcleos habitacionais existentes, reconhecer as periferias degradadas, loteamentos irregulares, moradias em áreas de risco e outras de habitação precária. Identificar também e localização da qualidade dos serviços, comércios e equipamentos urbanos. Porque tudo isso faz parte da moradia digna. Não é simplesmente a casa. Então, vamos refletir sobre isso. Não é simplesmente a casa dentro de onde a pessoa vai morar. Isso é o começo da moradia digna. Mas onde essa casa está? É um lugar que existe infraestrutura mínima? Não está em área de risco? Existe infraestrutura urbana, existe saneamento, existe escola, existe áreas de lazer, existe posto de saúde, acesso fácil ao resto do município? Então, isso é moradia digna. Então, vamos refletir sobre o que o nosso município precisa fazer para que essa moradia digna chegue a todos. O eixo 2, que é Serviço Público, Transporte e Qualidade, que é a infraestrutura urbana, a comissão sugeriu o tema, então, Serviços Públicos e Transporte e Qualidade, que é a infraestrutura e mobilidade para garantir o serviço público, transporte e qualidade, promovendo a inclusão e a sustentabilidade em piedade. Então, esse é o título que a nossa comissão deu, todos esses títulos iniciais já estão de conhecimento no governo de Estado, eles sabem que vão ser esses os temas discutidos que a gente vai sair com as propostas. Então, o eixo 2, a comissão fez também uma listagem de propostas que vocês podem estar começando a pensar aí. O que é eficiência e qualidade do transporte público municipal para a piedade com circulares urbanos? Como melhorar isso? Criar pontos para bicicleta, ecológica e ciclovias. Modernização do transporte coletivo, inclusive nas zonas rurais e urbanas. Já existem empresas trabalhando com on-der... Como que chama? Fala isso aqui, Fabiana? Que é tipo Uber, tipo Uber de transporte público no Brasil. Quais os tipos de Uber, de ônibus e vans? Se dá para implantar isso no município para melhorar o transporte público. Criar legislação para otimizar o uso de transporte escolar misto, para que os mesmos sejam utilizados nos horários que ficam ociosos. O que foi discutido pela comissão? Que esses ônibus já estão nos bairros, e eles ficam ansiosos enquanto as crianças não. Se isso é possível, o uso desse transporte para a população. Então, esses temas foram lançados pela comissão, mas não necessariamente precisa ser isso. Agora nós vamos rediscutí-los. O terceiro eixo que nós vamos discutir. O terceiro eixo é meio ambiente e mudanças climáticas. Então, o tema escolhido pela comissão foi saneamento ambiental, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. O título que foi sugerido pela comissão é priorizar o saneamento ambiental em piedade com ações que visam a preservação da água, a gestão adequada dos resíduos sólidos, a drenagem urbana eficiente, a conscientização da população para promover a sustentabilidade e o bem-estar de todos. Com essa demanda aqui, acho que é uma das que o pessoal mais se ofereceu para discutir e participar. Porque nós estamos em um tema muito quente, por causa das questões ambientais lá no Rio Grande do Sul, sobre as questões de planejamento urbano, de drenagem, tudo o que envolve o meio ambiente e o planejamento urbano nas questões de segurança e moradia também. Aí, na discussão com a comissão, eles levantaram algumas sugestões, que também vou ler para vocês. É o mapeamento da drenagem urbana para a criação de programas oficiais de manutenção. Implantação de programas educacionais sobre o uso correto da água com sistemas eficientes de irrigação no campo, na agricultura e na área rural. De forma que evite o excesso e o desperdício de água. Resíduos sólidos. Concretização de uma política de gerenciamento responsável dos resíduos sólidos com destinação ambientalmente correta. Levantamento dos poços artesianos ou não que atendem à zona rural. Levantamento das fossas negras existentes na zona rural para dimensionar a verdadeira necessidade de saneamento básico de água e esgoto na zona rural. Saneamento público. O que devemos fazer que ainda não foi feito? São sempre questões que são levantadas. Conscientização da separação do lixo. Criar a cultura de separar e o reuso, projetos que englobem a escola, reuso dos dejetos orgânicos em áreas rurais. Criar projetos e legislação municipal de incentivo de geração de mata ciliar, zeladoria de áreas de preservação e produtores rurais em empresas parceiras. Isso daí são sobre as áreas de APP, para regenerá-las. Capacitação da população rural para uso correto das fossas biogestoras em parceria ao sindicato rural. Isso foi até o pessoal do sindicato rural, informou que pode fazer parceria, a gente desenvolveu esse projeto aqui. Tudo isso aqui também está sendo colocado nas atas e vai ser entregue também para o governo de Estado. E aí nós vamos para o eixo 4. Sistema de monitoramento. Agora a gente vai entrar em uns temas que eu acho que não é tão discutido por todos, não são temas corriqueiros do dia a dia, mas também a gente tem que debater como a gente vai fazer com que isso, entre o nosso crescimento, melhore, seja colocado em pauta e que melhore o crescimento do município, seja usado de maneira correta. Então, o eixo 4 é as cidades inteligentes. Para o pessoal da engenharia, é um tema muito corriqueiro, se fala muito que é a questão de usar a inteligência artificial, os softwares e demais tecnologias para que a cidade trabalhe de maneira integrada. Então, o que o pessoal da comissão escolheu, o tema foi sistema de monitoramento. E o título ficou Implementar sistema de monitoramento integrado para promover o desenvolvimento sustentável e a segurança da população em piedade, rumo a uma cidade inteligente e conectada. Então, o que nós vamos ter que discutir nesse tema, quem for discutir ele? Tem que ter uma visão de futuro para a tecnologia de transformação digital existentes ou não nas cidades. Redes digitais de áreas públicas, serviços de atendimento ao cidadão com plataformas digitais, inovações de plataformas com sistemas de informação para o planejamento urbano e prestação de serviços ao município de piedade. Então, isso aqui, vou só dar uma pincelada assim, implantar processo digital, é uma coisa, deixar redes disponíveis para as pessoas na praça, acho que até alguns pontos já existem, acesso à tecnologia. Hoje, nós temos o SIG, que é um sistema integrado de informação, que pode ser disponibilizado pela cidade se a gente implantar ele corretamente no município. Então, você vai ter uma gestão de onde tem casa, onde não tem casa, onde tem o posto de saúde mais perto, onde tem a escola mais perto. Tudo isso faz parte de uma cidade inteligente. Onde estão as áreas de preservação, onde pode construir, onde não pode. Então, isso faz parte desse planejamento e está dentro dessa pauta de cidades inteligentes. Vamos para o quinto eixo, para a gente ir logo depois ao que interessa. Só voltando um pouquinho, eu esqueci de ler o que foi citado lá pela comissão. Criar legislação municipal que integre toda a administração pública com o objetivo contínuo de implantação do SIG e sistemas de fiscalização, monitoramento das questões de crescimento urbano, das áreas de produção, áreas de preservação, segurança e mobilidade da população. Então, essa foi a sugestão que a comissão deu. Depois, a hora que o grupo foi montado, eu vou deixar essas sugestões para serem discutidas. Então, o quinto eixo, o quinto eixo é a governança e a participação social. O tema que foi escolhido são instrumentos de planejamento local e regional. O título ficou Fornecer à governança a participação social em piedade por meio da elaboração de projetos que promovam a preservação das áreas de mata nativa e incentive a responsabilidade ambiental, consolidando o papel do município na região metropolitana de Piedade, de Sorocaba. O que acontece? Eu não sei se todos estão cientes, mas o município faz parte de uma região metropolitana. A região metropolitana de Sorocaba, que envolve todos esses municípios do nosso arredor aqui. E quando a gente fala de planejamento urbano, existe planejamento urbano local, regional, estadual e federal. Então, a gente tem assuntos e tópicos que não precisam ser discutidos prioritariamente só no município. Eles podem ser discutidos de maneira regional. Vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente exporta nosso lixo. Então, hoje a nossa solução do lixo não é nem local, é regional. Mas o que fazer para melhorar isso? De repente, trazer um lugar mais perto do município, de todos os municípios da região metropolitana, fazer um consórcio. Então, são esses tipos de planejamento que a gente pode ver, pode aqui, nesse item aqui, colocar que não é só obrigação do município. A gente pode colocar isso como uma obrigação regional, que seria mais interessante trabalhar regionalmente. Por quê? Burocracia é para você tratar um lixo, e o custo disso é muito caro. Não vale a pena, de repente, fazer e manter um sistema desse só para o município. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Nós estamos em uma cidade que tem muita mata, muita área de APP, muita nascente, muitos colegas. Por que não fazer uma lei de segurança ambiental, de crédito ambiental, que envolva a região toda? Então, a pessoa que está podendo investir, gastar, arrecadar, nos municípios vizinhos, que não têm essas questões ambientais, eles têm que repassar algum bônus ao nosso município, ou às propriedades que façam isso. Então, por que a gente não pensar em criar uma lei de âmbito regional para que isso funcione? Isso vai incentivar a preservação do nosso município e vai distribuir um pouquinho essa questão financeira, porque eles estão gerando lucros e lucros, e estão em benefício do meio ambiental, porque nós estamos preservando. que é um pouco que o Brasil é para o mundo. Nós temos a Amazônia e a gente fica com toda essa preservação e os outros vão degradando. Então, só para concluir aqui... Pode ser, pode ser, pode ser. Para concluir, então, os itens que a comissão levantou. O papel de piedade na região metropolitana de Sorocaba. Então, a gente precisa pensar qual é o nosso papel para pensar nas propostas. Elaborar projetos que sentirem o município e as empresas a preservarem as áreas de mata, usando a relação estadual, onde o município que melhor preserva as florestas e possui a vegetação nativa receba o dobro de repasses, enfim, isso que eu falei um pouquinho antes. Essas são as duas propostas do município. Então, qual que é o nosso... Agora nós vamos ao objetivo principal da conferência. O objetivo principal da conferência são que todos que estão aqui se reúnam em grupos, a gente chama de salas de debate, e debatam sobre esses temas que a gente falou. Como a gente tem que debater todos os temas, lá na entrada foi dado um crachazinho para o pessoal, e cada membro tem uma corzinha e um número. Então, os que estão com a corzinha, essa roxinha vai ser o grupo 1, a meio verdinha, essa... Nem sei que cor que é, um verde meio... Água, né? Um verde meio água aí é o grupo 2, o verde é o grupo 3, o 4 é o amarelo e assim por diante. Então, agora... Deixa eu ver que horas são aqui. Só 9 horas. Deixa o cronograma nosso, como que está. Vamos fazer o seguinte. Eu queria só que cada um levantasse. Quem está com o grupo 1 aí? Quem está com o grupo 1? Grupo 1? Urbanismo e habitação. O roxinho? Nós vamos distribuir... O que é o ideal? A gente distribui... Vem dois grupos aqui em cima, dois grupos embaixo e um terceiro a gente põe ou numa sala ou fica no meio mesmo aqui. A gente vê qual for o grupo maior, vamos usar a sala de reuniões lá, que tem a mesa. O grupo maior pega a sala de reuniões. Não, cabe. 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 Então, nós temos quatro... Não peça uma caneta aqui. Quatro no grupo 1. Quem está no grupo 2, por favor? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco no grupo 2. Grupo 3. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Grupo 4. Você também está no grupo 4? Hã? Cinco, um, dois, três. E grupo 5? Grupo 5. Tá. O grupo 4 ficou com 3. Então, acho que eu vou para o grupo 4, tá bom? Você ficou no grupo 4? Não, tem três pessoas no grupo 4. Uma. Duas, três. É. Tem alguém sem grupo? Não? Então, vamos fazer o seguinte. O grupo 1 vai se reunir nesta mesa aqui. Depois eu vou explicar como a gente vai fazer essas discussões. Grupo 1 nesta mesa. O grupo 2 nesta mesa aqui. Então, vamos fazer assim. Então, grupo 1. Tá. Grupo. Cabe seis pessoas lá? Cabe? Então, grupo 1. Grupo 2. O grupo 3 vai para a sala da presidência lá dentro, que tem mesa. O grupo 4 vai ficar aqui na plenária discutindo. E o grupo 5 vai na sala de reuniões lá dentro. Então, vou só dar uma explicação de como que vai ser esses grupos aí. Eu vou entregar tudo o que a gente leu aqui, eu vou entregar para vocês, para fazer parte da releitura, reestudo, para vocês repensarem aí um pouquinho sobre o tema. Por que a gente falou sobre todos os temas? Para todo mundo saber o que está sendo discutido. Não é chegar a cada um discutir. Mas, o intuito o que é? Quem estiver no tema mobilidade, infraestrutura e mobilidade, que não fuja desse tema. Procure. Lógico que sempre um tema... O município é orgânico, ele trabalha como um todo. Você não tem como pensar na habitação sem pensar na infraestrutura e vice-versa. Por que você vai ter infraestrutura? Porque tem gente morando e que precisa a gente ir e vir. Mas tentar não fugir desse tema. Porque qual é o nosso objetivo nessas salas de discussão? O objetivo é que no final desse período de discussão, a gente crie duas propostas por eixo. Então, é uma missão bem complicada. Porque só aqui já tem um monte de proposta na própria comissão organizadora. Eu vou entregar também essas sugestões da comissão organizadora para vocês, dos grupos. Para vocês também lerem e terem isso como pauta. Mas eu quero que vocês conversem bastante. Cada um... Vão ter tempo de todo mundo se apresentar no grupo, se conhecerem rapidamente, o que cada um faz. E depois seguir essa pauta. E alguém fica responsável no grupo. Para ir anotando as sugestões, para não se perder. Uma pessoa vai anotando tudo o que... É o secretário do grupo, vamos chamar assim. Vai anotando, vai fazendo os tópicos. Quando estiver faltando uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, para encerrar o tempo dessa conversa da sala, a gente passa avisando todo mundo para vocês montarem esses tópicos. Vocês acham que 20 minutos está bom? Ou mais? Menos eu acho ruim. Porque é a hora de decidir o tópico final. Não, é uma hora e meia de discussão, gente. É para discutir bastante. Se alguém tiver dúvida, pode chamar a gente aqui. Eu, o Fabiano e a doutora Vilma. A gente está representando o município aqui, a secretaria. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldades de interpretar algum tema, algum assunto. Eu não entendi direito o que é mobilidade urbana, o que se integra na mobilidade urbana. Vamos lá. Lá naquele grupo, a gente vai lá e explana um pouquinho sobre isso. Nós, na comissão, pedimos para as pessoas que fazem parte desse tipo de assunto, estarem, por exemplo, o pessoal do meio ambiente, vai estar na comissão de meio ambiente. Por quê? Porque eles entendem da legislação ambiental, o que é possível. Então, essa pessoa já vai estar fazendo um pouquinho esse papel do que é a gestão pública, para quem tiver lá umas dúvidas, e se planar. Mas, de repente, vai ter algum grupo que não vai ter nenhum representante ou alguém que tenha um pouquinho mais de tato sobre o assunto. Vocês podem procurar os grupos, as pessoas. Eu e o Fabiano, a gente vai estar à disposição. Se for questões de urbanismo, de mobilidade. E os outros temas também, cidade inteligente. O Fernando é nosso secretário de Planejamento. Desenvolvimento Econômico. Ele atua muito nessa questão de região metropolitana. Ele tem um conhecimento vasto disso. Trabalhou muito tempo com turismo, foi diretor de turismo. E tem um conhecimento de gestão também. Ele também está à disposição para estar, de repente, tirando as dúvidas do pessoal. Então, o objetivo nosso hoje é o quê? Sair com duas propostas. Se for uma só, não tem problema. Mas é, no máximo, duas. Se conseguirem... Ah, não, é só uma. Não precisa criar a segunda. Uma proposta para a gente mandar para a conferência estadual. Sair com propostas de cada eixo para a conferência estadual. Por que isso é importante? Isso vai estar registrado na conferência estadual. E as demandas futuras para o município, dependendo do tema, elas têm que estar... Elas terão mais recursos para os temas que forem discutidos e elencados nesse resumo das propostas. Então, vou dar um exemplo aí. De repente, na habitação, tem N coisas a serem feitas. Então, a gente tem que fazer uma proposta que seja realista com o nosso município. Hoje, eu estava comentando com a doutora Vilma e com o Fabiano. O nosso grande problema municipal, que a gente não está achando solução, de como fazer para resolver esse problema, é a moradia em área de risco e em área de APP. Então, não é só a falta de moradia. É como você vai trabalhar com essa população que já mora em área de risco e em área de APP. Tem que ter um programa para isso. Tem que ter um planejamento. Então, essa vai ser uma... Eu já até vi que vai ser a discussão do grupo 1, que a doutora Vilma já pôs no... Eu vou para o grupo 1. Então, tem que sair com... Propor um projeto para criação, para melhoria das moradias. Então, vai ser bem nesse sentido. Aí, depois que os grupos se reunirem, nós vamos voltar a nos reunir aqui. Vai ser até bom que a gente vai começar um pouco mais cedo, porque vai ter um pouquinho mais de tempo depois, no final, para as pessoas exporem. Porque eu estava com o tempo muito curto. Então, acho que vai ser melhor a gente já antecipar. A gente vai se reunir, vai ter um membro que vai ser escolhido ou vai se oferecer no grupo para explanar o que foi escolhido como proposta. E aí, se outras pessoas podem perguntar alguma coisa, a gente vai vendo de acordo com o tempo que a gente tiver. A Câmara não disponibilizou um café para a gente tomar? Antes de a gente começar a sentar e discutir. Tem água, tem tudo aqui. Então, vamos tomar um café. E depois a gente se organiza nos grupos, conforme eu falei. Quem tiver dúvida, a gente vai realocando. Vamos entrar tomar um café aqui, pessoal. Sejam bem-vindos aqui para dentro. Não sei se vocês conhecem o prédio. Não sei se vocês conhecem. Esse aqui é o oficial. Esse aqui é o oficial. E aí, sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos. Salas de discussões. Vamos retomar nossos assentos para a gente dar prosseguimento na apresentação das propostas. e aí, sejam bem-vindos. 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 Pessoal, por favor. Cadê o sininho? E aí, sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos. Obrigado. Pessoal, todos assinaram a lista de presença? Você não assinou? É. É que sempre aparece alguém que não assinou, não é? Eu assinei. 11. Não, gente, você até conseguiu. Até que veio para a gente formou o grupo de debate. Não, gente, você até conseguiu. É. 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 Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer a colaboração, empenho e dedicação de todos. Tá bom? Então, agora, nesse momento, a partir de agora, a gente vai escutar o que cada grupo chegou como proposta. E aí as pessoas vão ler a proposta e dar uma breve explicação por que chegaram nessa proposta. Nós temos um tempo bem curto para conseguir cumprir esse rito todo aqui. Então, a gente está colocando cinco minutos por grupo. Quem for mais rápido, não tem problema, sobra mais tempo para a gente dar uma discutida, se for necessário. Vamos começar na ordem cronológica que está ali. Então, o pessoal do grupo do Eixo 1, que é o Urbanismo e Habitação, que vai falar sobre moradia digna. Não. E aí eu vou solicitar também que vocês tragam o papel que ficou a proposta final aí, e deixem aqui já em cima da plenária, que depois eu vou usar ele para redigir para o governo do Estado. Está bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o grupo 1. Quem que vai representar o grupo 1? Fabiano? Bom, vamos lá, pessoal. Retomando, então, o tema do Eixo 1, moradia digna. Tem como tema base, promover uma moradia digna através de políticas urbanas que garantam segurança e qualidade de vida para todos. Durante a discussão, os membros do grupo, dessa sala de discussão 1, o Maurício, a Priscila, a doutora Vilma, e comigo, dentro dos vários problemas que temos, a gente destacou dois programas que são de suma importância para a moradia digna. que, na nossa concepção, ela vai muito além da porta da pessoa. Então, ela vai além do imóvel da pessoa. Ela está no seu entorno. E o grande problema hoje, nós temos, são as áreas de risco. Então, como o primeiro programa, ele teve como título determinado o seguinte. Programa de reassentamento de moradias localizadas em áreas de risco. Faço um parênteses aqui, que são as APPs e as encostas, ou APP de inclinação, os morros. Em áreas públicas disponíveis. O que seriam essas áreas públicas disponíveis? Todo o parcelamento de solo, seja ele nasce de forma regular, ou quando ele nasce irregular, e ele venha a ser reurbanizado, ele sofre ali uma regularização, ele tem uma área que tem que ser destinada ao município, que é a área pública. Então, ela tem uma porcentagem mínima. O grande problema, o que é? Essas áreas públicas, muitas vezes, na maioria dos casos, ela tem uma dimensão que não dá para você implantar um equipamento urbano. equipamento urbano a gente entende por escola, por creche, UBS, postos de saúde. O que acontece? Elas ficam paradas, não tem o que fazer. Não pode vender, não pode doar. O objetivo do programa RUM é isso. Então, é programa de reassentamento de moradias localizadas em áreas de risco. Tirar as áreas de risco e levar para a área pública. Prevendo projetos de recuperação das áreas a serem desocupadas. Então, tem que tirar as pessoas da área de risco. De forma, às vezes, até coercitiva. Levar para um imóvel. Então, tem que ter um lugar para levar. Tem que construir um imóvel. Talvez esse imóvel tem que estar dentro da comunidade da pessoa. Isso é uma moradia indigna. Não é simplesmente tirar a pessoa e levar para uma área isolada. Criar um CDHU, seja isolado em algum lugar. É interessante? Sim, é interessante. Conseguir um projeto habitacional de CDHU voltado para isso é interessante. Só que a gente sabe que precisa de área grande. Área grande dentro das comunidades existentes, muitas vezes, já tem a área de risco consolidada. É difícil. Quase impossível. Então, esse é o primeiro ponto do primeiro programa. O segundo, seguindo a mesma linha, seguindo a mesma linha do primeiro, é para as pessoas que estão em área de risco, elas têm para onde ir. Muitas vezes, a pessoa sai da zona rural, vem para a zona urbana, se instala em área de risco, que é onde ela consegue, onde ela pode. Então, ela tem que tirar ela da área de risco. Ela tem para onde ir? Tem. Tem condições de construir? Não. Então, esse seria o segundo programa na linha de moradia digna. Que é o programa de fornecimento de material de construção com assessoria técnica. Projeto, acompanhamento profissional de engenheiro e arquiteto. Salientar aqui que já existe uma previsão dentro do organograma municipal hoje, que pessoas de baixa renda, que não têm condições, tem que ser fornecido o projeto gratuitamente para ela. Então, o profissional municipal, ele tem que fazer o projeto, entregar para a pessoa aprovada na prefeitura, para a pessoa que não tem condição. Então, já existe. O assessoramento técnico para pessoas de baixa renda, já existe essa previsão legal. Seguindo para a remoção das famílias com rendas e até três salários mínimos. Salientando também. Por que três salários mínimos? Estamos seguindo aqui a base da legislação da legislação do Cade Único e Reurbe. E que possui um local próprio para edificar. Então, é isso. São esses dois temas do eixo 1 que a gente acabou aprovando. Quem que é o representante do eixo 2? Infraestrutura e mobilidade. Quando estiver faltando um minutinho para acabar, eu dou uma levantada de mão aqui, tá? Cadê o pessoal da sessão que toca o sininho? Estou brincando. Faltando um minuto, toca o sininho para terminar rápido. Bom dia a todos. Eu sou Ednei e estou representando o eixo 2. No eixo 2, nós estamos observando a infraestrutura e a mobilidade para garantir os serviços públicos de transporte de qualidade, promovendo a inclusão e a sustentabilidade e a impiedade. E o que nós apresentamos na primeira proposta aqui? Melhoria da política pública. Para quê? Para beneficiar a infraestrutura e a operacionalidade do transporte público que se tem nessa cidade. Enfatizando a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. Qual que é a ideia desse aqui, dessa ideia que nós melhoramos? Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Tem pessoas que trabalham, moram em um bairro, mas precisam trabalhar em outro bairro. O tempo de percurso que há hoje no transporte para a pessoa ir trabalhar em outro lugar, muitas vezes não é viável. Sendo que pode haver uma política aqui para fazer um estudo que liga os bairros sem ter que passar pela rodoviária da cidade. E com isso também tem pessoas, por exemplo, que vai trabalhar, até um certo trecho ele vai com a bicicleta. Mas não tem onde deixar a bicicleta ali. Não tem como levar no ônibus, não tem um bicicletário, ou não tem um ponto onde deixar a bicicleta. Isso aí precisaria ser melhor estudado e planejar em projetos. Transporte de bicicleta é muito utilizado hoje. Tem países como a China, é muito utilizado isso. Sendo que a nossa cidade não tem essa visão. E também, o segundo ideia e projeto que nós apresentamos é de vias arteriais. Mas já existem estradas que ligam bairros, mas não é uma via arterial. Não tem sinalização para isso. O que é muito necessário. Por exemplo, nós estamos com o centro da cidade já um pouco lotado de transporte, de trânsito. Tanto que a Santa Casa já está, pelo que eu sei, já oferece problema do trânsito em volta dela, mexendo na estrutura do patrimônio histórico. O bairro dos Cotianos está superlotado. Já fiquei sabendo que teve políticos que tentaram fazer cálculos para poder ressarcir as pessoas ali, para abrir mais a estrada e não fechar as contas. São valores altos. Mas, por exemplo, nessa situação, já existem estradas que podem ligar morais com os ortizes, que é um exemplo. que vai desafogar um pouco o trânsito. E tem outras vias também, outras estradas, que podem ser feitas como vias arteriais para desafogar o trânsito. E não desafoga só o trânsito também. Desafoga também o fluxo de pessoas. Por exemplo, se você pegar alguns bairros aí, como Vila Moraes, as pessoas vão ter que ir toda para Santa Casa ou para o posto de saúde, sendo que tem bairros como os Godinhos, já tem uma estrutura que pode ser melhorada, ampliada. Desafogando um pouco o trânsito, tanto de vias como de pessoas, da cidade. Que piedade não foi projetada para ser uma cidade grande. Entendeu? Não foi. Veja, dependendo do horário, se você vai passar em frente ali ao mercado municipal, está tudo trancado. Entendeu? Hoje, os imóveis de grandes valores é do centrinho da cidade. Entendeu? Porque a política está tudo voltado para o centro da cidade. Entendeu? Sendo que precisa descentralizar um pouquinho e criar algumas vias arteriais. para desafogar um pouquinho esse fluxo. Entendeu? Tem mais um minuto? Não, eu já vou encerrando já por aqui para abrir mais espaço para outros eixos, outros colegas. E fica apresentada a nossa proposta aqui. Apresento para você? Então, agradeço a todos a atenção. Muito obrigado. Eixo 3. Vem a Lincoln. Bom dia a todos. Meu nome é Lincoln Martinez. Estou com o eixo 3. Saneamento ambiental, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Nós temos aqui um complexo eixo, porque nós temos muito pouco tempo, muito material, muitos pensamentos, muitas ideias e muita legislação. A legislação ambiental é muito farta, muito pródiga em nos expor como deve ser e como deve deixar de ser o nosso município em termos de complexidade ambiental. Mas, quando nós nos atemos especificamente ao que nos foi demandado, nós queremos expor brevemente duas demandas que resumem o pensamento ambiental quanto à piedade. A primeira demanda é a água. A água e o seu saneamento básico. Nós temos uma grave crise hídrica se instalando, porque a água é o recurso que nós mais valorizamos e, ao mesmo tempo, mais desperdiçamos. A água é aquela que fomenta a nossa vida, mas também tem feito com que a nossa vida tenha sofrido uma série de intempéries por conta do agravamento de condições climáticas. Portanto, da mesma forma como nós vemos a água sendo aquela que nos salva, ela é aquela que pode nos causar prejuízos tremendos e tamanhos devido ao seu mal utilizar. Quando conversamos com pessoas da área ambiental, quando conversamos com pessoas da área da educação, quando conversamos com pessoas especializadas na área médica, hoje, grande parte das doenças estão associadas ao mau uso ou ao mau saneamento da água, ao mau tratamento da água. Nós vivemos em um país em que há estritamente o saneamento básico. E, quando falamos de saneamento básico, falamos exatamente do que a própria palavra tacitamente nos informa. É básico. Você toma a água encanada, você toma a água e ela está sendo tratada para que, minimamente, ela possa te dar condições de vida. Mas ela, longe de se fazer uma água que seja pura, longe de se fazer uma água realmente limpa, nós não temos tratamento, por exemplo, de hormônios que são lançados à água. Há tratamentos e há cidades que são polos e são cidades extremamente importantes e interessantes de serem posteriormente analisadas, ouvidas e assistidas, que fazem tratamentos hormonais. Os hormônios, tanto masculinos quanto femininos, eles são livremente depositados na água. E isso gera um problema hormonal para as mulheres, para os homens e para os animais. Mas, se nós nos ativermos apenas aos detritos, nós vemos exatamente que o problema da manutenção prévia de drenagem urbana, mapeamento de pontos críticos, o apontamento de áreas críticas à Sabesp, ao Poder Público, com a apresentação de cronograma de obras para abastecimento de água, para tratamento de esgoto, vislumbrando igualmente o tratamento da água na área rural e o seu mapeamento, nós devemos prestar atenção nisso, porque nós temos um dispositivo legal municipal, qual seja a Lei nº 47.13, de 2021, analisado e votado nesta Casa de Leis, que mostra que o uso eficiente e consciente da água deve prioritariamente seguir as políticas públicas municipais. Nós vemos que nós estamos realmente longe desse ideal. Nós estamos longe do que o Poder Público deveria, poderia e obrigatoriamente tem que realizar. Tal é essa demanda que nós estamos hoje conversando no eixo 3 a respeito do saneamento ambiental. Resumindo um segundo tópico, nós temos a Lei nº 12.305, de 2010, que é conhecida como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o basilar, para que nós possamos entender o que o resíduo sólido é, qual é a nossa responsabilização, enquanto município, enquanto gestores públicos e enquanto sociedade civil. Nós vemos que, em qualquer um desses aspectos, nós não temos minimamente atendido às normativas técnicas do que o plano, do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos impera. Portanto, quando falamos de resíduos sólidos na nossa área urbana e gradualmente na área rural, nós devemos fomentar e implantar a coleta seletiva urbana gradualmente na zona rural também, fomentar políticas de educação ambiental, fomentar políticas de contenção de resíduos, de melhor uso, de reuso e de readequação de embalagens, sejam elas quais foram, trazendo benefícios e trazendo políticas, gerando lucro àqueles que produzirem menos rejeitos e menos resíduos. Uma vez que o nosso município gasta uma fortuna mensalmente com o transbordo de lixo para outros municípios, para outro específico, nós podemos minimizar esses custos, minimizar esse problema e minimizar os seus impactos. fomentar a educação ambiental nos limites do município para que haja um melhor uso da água, dos seus elementos e assim possamos ter uma vida melhor. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Sou representante do grupo do Eixo 4, das Cidades Inteligentes. A gente pensando aí nas questões de conectividade, de mentoramento integrado, propusemos... As duas propostas são criações de duas leis municipais, e eu vou informar agora qual foi a nossa proposta. A primeira é a criação de uma legislação municipal que prevê diretrizes gerais de atuação da municipalidade para a promoção e a garantia da expansão de tecnologias digitais, telecomunicações e acesso à internet em todo o território municipal, priorizando áreas estratégicas e as que sofrem também com a limitação desses serviços, beneficiando diversos segmentos, como a educação, a saúde, a segurança, o turismo, o meio ambiente, o agronegócio, entre outros setores. Isso prevendo o uso de recursos municipais, estaduais, federais, como, por exemplo, o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, e ou privados, para tal finalidade. Proposta número 2. Também a criação de uma lei municipal, justificando a primeira, desculpa, acabei esquecendo, mas pensando na conectividade, e exatamente na prestação desse tipo de serviço aqui, dentro do município, não só, obviamente, na área central, mas também nos bairros aí, que sofrem muito com essa parte de internet, telecomunicações como um todo. Pensando, obviamente, nos munícipes, e também em quem visita a cidade, pensando também no desenvolvimento do turismo aqui nessa cidade. Então, a segunda proposta, criação de lei municipal, que integre toda a administração pública, com projeto contínuo de implantação e dotação orçamentária para um sistema de informação geográfica, SIG, e sistema de fiscalização e monitoramento das questões de crescimento urbano, planejamento turístico, áreas de produção e de preservação, segurança e mobilidade da população, garantindo a periodicidade da atualização do sistema e também da sua base de dados. Tivemos informação aí do vereador Vande, próprio Damilo, também de algumas leis, e também dessa parte do SIG, que estava sendo prevista a atualização para 2017, a atualização da base de dados, que seja eficiente. Então, a gente também acabou indo nessa linha para propor essa ação, também pensando nos sistemas de monitoramento integrado para fins de administração pública. É isso. Grupo 5. Fernando. O que é o que é o que é o que é o que é? Bom, o nosso grupo aqui, então, o eixo 5, governança e participação social, instrumentos de planejamento local e regional. Discutimos o tema em dois segmentos, um nessa questão da participação social e um outro em questão de articulação regional, de ações regionais. dentro da... E aí, então, elaboramos duas propostas. Nessa questão de participação social, a gente faz algumas considerações. São diversos instrumentos de participação social que a população tem para atuar em conjunto com o poder público. Quando eu digo poder público, é poder executivo, legislativo e até mesmo judiciário. Nós temos os conselhos, tem as conferências, como é que está acontecendo hoje, as audiências públicas e outros instrumentos. O que a gente percebe é que muitas vezes a dificuldade é de ter a participação popular, a população civil comparecer e utilizar desses instrumentos. Então, muito disso, a gente atribui possivelmente ou ao desconhecimento desses instrumentos, o não entendimento de como eles funcionam, ou até mesmo nas descrenças. E aí, a gente partindo do princípio, que estamos elaborando propostas para nível do Estado, para conferência estadual, e que a posterior ela será destinada ao governo federal, então, a gente fez, nesse quesito, uma proposta no seguinte questão. Proposta 1, governança e participação social. Estado e ou governo federal criem campanhas amplas de incentivo à população a atuar em conselhos setoriais, audiências públicas e demais instrumentos de participação popular, bem como produzir conteúdos explicativos sobre os instrumentos e orçamentos participativos. Então, que Estado e governo federal criem campanhas de conscientização da população de ampla abrangência e também fornecendo o conteúdo necessário para ela compreender. A gente citou de exemplo ali, conversando com o César, a questão do orçamento público. O orçamento público, ele já tem termos técnicos, estrutura, que muitas vezes é difícil até para quem está no meio do poder público entendê-lo, quanto mais ainda para a população. Então, como você falar de um orçamento público participativo, se não há um entendimento de como ele funciona, de como ele é, então, que se criem conteúdos, os materiais que possam ser amplamente difundidos aí, nesse sentido de levar conhecimento e incentivo à participação. Na questão da ação regional, a gente tem, fiz uma pequena explanação ali com o grupo, a região metropolitana de Sorocaba, a RMS, ela é instituída em 2014, então, existe um conselho da região, hoje temos a agência metropolitana, a GEM, e ela vem ali desde 2017 até 2021, acho que a Adamila pôde participar em algumas reuniões desse processo, que é a elaboração do PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, temos já um plano regional, dentro dos 27 municípios que compõem a região metropolitana, ele já traz diversas propostas interessantes, é muito amplo, se a gente for entrar no PDUI aqui, é uma discussão extremamente abrangente, pense que levaram-se vários anos para elaborar diagnóstico e propostas para 27 cidades na região, então, ele realmente é muito amplo. Mas uma das questões principais que a gente vê nesse artifício, nesse instrumento, é a questão do financiamento. Então, nós temos levantamento, temos problemas, temos propostas, mas como financiá-las? Então, surgiu aqui a proposta de ação regional. Estado e o governo federal criarem programas de custeio, financiamento, para destinação regional de resíduos sólidos. A exemplo, uma possível instalação de usina de geração de energia elétrica a partir do lixo, ou usinas de compostagem, usinas de biodigestora, usinas de reutilização de resíduos de construção civil, na região metropolitana de Sorocaba. Ou seja, que seja instalado, que ele crie formas de financiar esses equipamentos na região metropolitana de Sorocaba, para que os 27 municípios integrados possam se utilizar desses equipamentos e, consequentemente, reduzir seus custos municipais de operação e de destinação de resíduos, compartilhado com a região. Então, essa ficou a nossa proposta do grupo 5. Obrigado. Bom, pessoal. Deixa eu ver que horas são aqui. A previsão é que, a partir do meio-dia, a gente faça a eleição para os delegados que vão para a conferência estadual. Então, nós temos aí 20 minutos para a gente debater algum assunto que vocês acham que vale a pena, que surgiu alguma outra questão aí. Mas tem que ser uma coisa bem rápida, bem dinâmica, ouça a dar opinião. Eu queria saber se tem alguém aí que quer esplanar. Daí a gente levanta a mão quem quer falar, que a gente vai regular um tempo aí, mais ou menos. Dois. Mais alguém quer falar? Daí a gente divide o tempo por igual. Duas pessoas? Três? Tá bom, então, vamos deixar aí cinco minutinhos para cada um, para não ficar muito cansativo. Tá bom? Então, eu peço que você apresente. E vamos lá. Eu vou anotar aqui, a gente está gravando tudo, vai ser feita uma ata, depois a gente dá uma filtrada aí se dá para melhorar as propostas que foram feitas, com a sugestão de vocês. E vamos deixar cinco minutinhos para o final, se tiver mais alguém aqui no meio queira falar aí. Pode falar. Alô? Alô? Tá ligado? Bom, deixa eu levantar, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliana, sou professora universitária, gostei muito do evento. É uma pena não ter a participação que a gente tanto almeja, né? Mas, sempre somos sementes, né? Vamos plantar e colher futuramente bons frutos. Eu só queria fazer uma colocação em relação ao eixo cinco, da participação social. Como o Fernando bem colocou, existem várias instâncias, né? Que são os conselhos, a própria conferência, as audiências, né? E tem também alguns conselhos, dentre eles, o da saúde, que ele não é só consultivo, ele é deliberativo. E, nas normativas legais que regem a questão tanto de orçamento, como de planejamento, mas também de ação da saúde, ela obriga que haja uma participação efetiva desse conselho. Então, não é as políticas públicas na área de saúde, elas não são apenas da cabeça do gestor, do executivo, ou seja, do prefeito, e nem do secretário da saúde. Ele tem que passar por essas instâncias que são extremamente importantes e têm, de fato, muito poder. Agora, o que precisa, de fato, não só piedade, mas eu observo isso em todos os municípios que eu atuo, é que há, precisa haver mais publicidade das eleições, das reuniões, para que as pessoas, utilizando as mais diferentes ferramentas de comunicação, quer seja por internet, ou no barzinho lá da esquina, ou na igreja, que seja, porque esses órgãos colegiados, eles representam a população. E nós, lembrando sempre que essa participação popular não é só uma benesse, mas é atendendo aí ao parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, porque todo poder emana do povo. Então, precisamos participar mais efetivamente. Mas, para que isso aconteça, precisamos dar mais visibilidade desses conselhos e também mais publicidade da ocorrência dos mesmos e das eleições. porque muitas vezes não chega ao conhecimento do público. Muito obrigada, Damila. O próximo. Quem aqui? Tá, então, aqui a Damila agora já estabeleceu aqui a ordem. Caio, Vandi e depois a Cláudia. O meu é rapidinho também. Pode prosseguir. Bom, olá de novo, né? Sou Caio, para quem não escutou antes. É só uma sugestão mesmo para levar também para a conferência estadual, né? Os delegados que forem levar. Acho que nessa questão de mobilidade, né? Acho que as propostas foram bem interessantes. Mas também levar isso em aspecto regional. Pensando, obviamente, em quem sai daqui e vai para outro trabalho fora, né? Essa questão de realmente oferta de transporte aqui entre os municípios da região. E pensando também na nossa integração, né? O Fernando está aí como prova secretário de desenvolvimento econômico ligado à pasta de turismo. Também pensando aí na regionalização do turismo, né? A gente está junto com outras cidades da região também integrando uma região turística. Então, é importante levar isso, acho que, para para o fórum estadual. Levar também a necessidade da criação de um plano de mobilidade aqui para a região metropolitana, principalmente. Próximo, pode ser você, Cláudia. Oi, bom dia. Meu nome é Cláudia. Eu só queria fazer um apelo a mais, aproveitando a presença de autoridades, o presidente da Câmara, vereador, o secretário de desenvolvimento rural e meio ambiente, já é um pedido, uma solicitação feita pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que eu presido atualmente, que, em se tratando do eixo 3, meio ambiente e mudanças climáticas, muita gente esquece o conceito de meio ambiente. Meio ambiente, muita gente pensa que na mata, nos rios, na floresta, nos animais, mas não é. O conceito de meio ambiente é muito mais amplo do que isso. São todas as espécies de vida e os habitats correspondentes. Então, nós estamos inseridos no meio ambiente e, na hora de destinação de recursos, na hora de orçamento participativo, na hora de medidas prioritárias, parece que nós não fazemos parte do meio ambiente. Então, eu deixo um apelo ao presidente da Câmara, que já foi feito através de um ofício, atual secretário, que haja uma separação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e à Secretaria Específica do Meio Ambiente. Infelizmente, no cenário nacional, em todas as esferas de governo, nacional, estadual e federal, o meio ambiente não é prioridade. A pasta ambiental não é prioridade. O mundo está vendo isso pela consequência de todos esses anos de descaso com a área ambiental. Então, a partir de agora, que sejam mudadas as consciências e, já que nós estamos num período de orçamento municipal, os recursos destinados à secretaria, que seja levado à parte ambiental também. Uma cidade essencialmente agrícola é natural, não seria correto, mas é natural que a maioria dos recursos acabam indo para a parte do desenvolvimento rural, onde está a agricultura, e a parte ambiental está sendo muito prejudicada. Eu estou falando isso como presidente do Conselho do Meio Ambiente, que nós estamos acompanhando os recursos aplicados na área ambiental são nulos. São nulos. Então, na divisão orçamentária, vai para uma secretaria só. E é claro que ela perde força, ela perde recurso, e eu gostaria muito que fosse feita uma revisão no organograma municipal. E já foi feito o pedido oficialmente à Câmara Municipal e à Prefeitura. Eu agradeço a você. Cláudia, muito obrigado pela participação. Queria dizer para você que o seu ofício vai ser encaminhado uma cópia para os membros das comissões, das salas de debate. Eu vi que ele faz alusão aqui a vários eixos, não é um assunto único. E aí, as salas de discussões vão depois discutir, debater e incluir nos temas ou nos subtemas ou no plano de ação de cada tema escolhido em cada eixo. Muito obrigado. Obrigado. Próximo. Muito bom dia a todos. Eu queria fazer uma colocação que acaba se aplicando ao eixo 1 e ao eixo 2, visto que essa questão de mobilidade urbana está diretamente ligada à questão de moradias. Nós estamos aguardando, desde 2021, na atualização do plano diretor, a regulamentação de parte desse plano diretor. Um deles, dizia respeito ao IPTU progressivo. Embora o nome IPTU progressivo assuste, que dê a entender que vai aumentar imposto, que o IPTU progressivo nada mais é do que cobrar mais imposto de imóveis abandonados. Eu fiz um dia, em casa, à noite, um pequeno mapeamento. E nesse mapeamento eu não incluí Vila Xavier, Butuca, Paula Zemendes, Vila Maria, Vila Mâncio. Não incluí a grande maioria. Eu fiz só do centro mesmo de piedade. Não sei se dá para ver daí, esses pontinhos vermelhos, são os imóveis abandonados no centro da nossa cidade. Imóveis parados. Isso afeta diretamente a questão de moradia, afeta diretamente o comércio, afeta diretamente a questão de mobilidade. Visto que a pessoa, quando a gente tem um imóvel parado no centro do município, a pessoa precisa se instalar mais longe. Isso vai esticar um pouco mais a necessidade de a gente levar infraestrutura urbana como iluminação pública, saneamento básico, mobilidade urbana, segurança pública. Então, a regulamentação desses trechos do plano diretor por parte do Poder Executivo de questões como, por exemplo, o IPT progressivo é essencial para a gente resolver questões de mobilidade urbana, de moradia e de infraestrutura básica. E questão de geração de emprego e renda. Porque quando a gente coloca mais imóveis no mercado, você consegue gerar oferta e demanda, uma maior oferta de imóveis, a gente consegue abaixar o aluguel para as pessoas, a gente consegue transformar em mais viável que pessoas abram negócios no centro da cidade, trazendo mais atratividade. Outro ponto também que eu gostaria de trazer é a necessidade de a gente fazer uma atualização no zoneamento do município no que diz respeito a áreas exclusivamente residenciais, áreas comerciais e áreas mistas. Porque hoje, piedade cresceu de forma desordenada e hoje a gente não consegue, por exemplo, fomentar o turismo por conta do conflito entre lazer e descanso. Então, aqui em piedade, uma grande reclamação que a gente tem, principalmente dos mais jovens, é que as pessoas não têm para onde ir, por exemplo, no final de semana, porque 10 horas está tudo fechado. Porque a gente tem esse conflito, a gente não tem uma solução aparentemente tão simples para isso. Então, isso, tira a renda do município. Porque o cara que queria gastar aqui, ele vai gastar em Sorocaba. Ele sai daqui e vai gastar em outro lugar. Isso também gera um problema de mobilidade urbana. Porque se a gente não organiza toda essa situação, Ednei, é o que o Ednei falou, o cara mora num bairro e trabalha no outro. Então, se a gente reorganizar onde vai ser área mista, onde vai ser área exclusivamente comercial, onde vai ser área exclusivamente residencial, a gente consegue resolver esse problema do turismo, a gente consegue resolver esse conflito do lazer e descanso, a gente consegue resolver o problema de mobilidade urbana, porque a gente consegue fazer o cara trabalhar mais perto de onde ele mora, por exemplo. Então, são alguns apelos que a gente traz. A gente sabe que tudo demanda estudo, a gente não pode simplesmente tirar da cartola uma solução mágica, mas é um apelo que fica aqui por parte da... eu enquanto vereador, eu enquanto cidadão também, para que sejam apresentadas soluções para isso. Na verdade, já foi apresentada uma solução, uma possível IPTU progressiva, mas a gente precisa de uma regulamentação disso por parte do Poder Executivo Municipal. Então, fica aqui minha sugestão e o meu apelo. Próximo. Encerrou? Rodrigo? Pode avançar. Isso, ótimo. Obrigado. Bom, pessoal, só queria salientar que essas explanações, agradeço a todos que colaboraram, elas vão ser levadas e peço que os membros das comissões, das salas, debates, analisem, insiram dentro do plano de ação, porque dentro de cada eixo definimos um programa, dois programas, corrigindo. Dentro desses programas, depois, aprovados, finalizados, teremos os planos de ação, as diretrizes e tudo mais dentro de cada um. Seriam os subitens, subtópicos. Como vocês podem ver no slide, nós temos aí as datas importantes. Então, só para passar limpo, 15 de 4 de 2024, início do prazo para a realização das conferências municipais. 15 de 6 de 2024, prazo final recomendado para a realização das conferências municipais. 30 de 6 de 2024, prazo final para a realização das conferências municipais. Prazo final, tem dois prazos final aqui, Damila? É isso mesmo? Ah, tá. Tá. Então, final, final mesmo é 30 de 6 de 2024. 5 e 6 é o dia da conferência estadual. 5 e 6 de julho, dia da conferência estadual. Dia 11, é dia 11, não, mês 11 de 2024. Ainda não tem uma data definida, é a conferência nacional. De acordo com a faixa populacional do nosso município, nós podemos ter até sete delegados. Até sete, é isso, né? Não necessariamente precisa ter sete. Preferencialmente. Preferencialmente, tá? Até sete delegados eleitos. E um suplente para cada, tá? Então, resumindo, cada eixo aí vai ter que ter... Oi? Tá, então, deixa eu corrigir aqui, pessoal. Dos sete delegados, a gente precisa ter representantes dos segmentos aqui. que eu vou ler resumidamente para vocês. Tá, então, precisamos ter representantes do poder público, precisamos ter representantes dos movimentos populares, dos trabalhadores em geral, empresários, entidades profissionais e organizações não governamentais. Acredito que aqui temos representantes de todas essas áreas, e precisamos que se candidatem a estar presente na conferência como delegado. A gente não tem um regramento sobre a presença dos delegados na conferência estadual e nacional, tá? O que eu propunha para a Damila era o seguinte, eu poderia, eu, por exemplo, Fabiano, posso me candidatar a ser um dos delegados, porém, eu posso estar presente no dia 5, dia 6 eu já tenho compromisso. Então, a ideia, o que que era? Se a gente elegesse aí os sete delegados, seis, cinco, dividir, até porque dois dias seguidos ir para São Paulo em conferência, a gente sabe que é cansativo, todo mundo tem sua agenda particular, e eu acho que seria o mais viável. Como não há um regramento para isso, até o momento foi que a gente conversou e acabou chegando a essa conclusão. Pois bem, eu gostaria então de anotar aqui, quem quiser se candidatar, por gentileza, levante a mão. doutora Vilma, vou marcar aqui primeiro, né doutora? Então eu tenho doutora Vilma, Fabiana e Damila, mais alguém? Eliana, pela sociedade civil. Talvez aí, entre eu, a Damila e a doutora Vilma, um de nós tem que ser cortado, tá gente? Por conta da proporcionalidade. É. Talvez. O município tem que dar o transporte, tá? Só para salientar aqui, o município tem que prover essa, a presença e o deslocamento. Caio? Caio, de qual segmento? de qual segmento? Caio? 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 Caio. Fernando. Essa exigência da conferência, que tenha proporcionalidade dos segmentos, é exatamente reflexo do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a sociedade está reunida através de pessoas técnicas, pessoas civis, para discutir questões que serão levadas a conhecimento do Estado, a conhecimento do governo federal, quais são as políticas que precisam ser tratadas de forma paliativa, quais as que precisam ser implantadas. Então, estamos sinalizando, através da iniciativa popular de todos, participação da sociedade, propriamente dita, quais são os principais temas, as abordagens que precisam ser feitas. Por isso, o princípio da proporcionalidade. Só para a título de conhecimento aqui, no regimento federal da Conferência das Cidades. Então, temos lá o parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro do artigo 14. Não se enquadram nos segmentos acima descritos, segmentos da sociedade que é a qual os membros fazem parte. Não se enquadram nos segmentos acima descritos, partidos políticos, igrejas e seus movimentos de base, instituições filantrópicas, clubes esportivos, desportivos e recreativos, Lions, lojas maçônicas e Rotary. Corpo de Centro de Universidades, bem como toda e qualquer agremiação que tenha por atividade, ações discriminatórias, segregadoras, xenofóbicas, entre outras. Então, ele só está fazendo uma distinção que tem que ser o máximo isento possível de ligação com qualquer tipo de entidade. Então, é propriamente dito o núcleo da sociedade. Como que é? Como que é o seu nome? Ednei. 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 Nós temos sete nomes. A grande questão é que eu precisaria cortar aqui o pessoal que está em uma proporção muito grande do poder público. A Damila deu uma sugestão agora, a gente vai colocar como suplente. Então, temos aí Caio, Fernando, Vilma, Fabiano e Damila. Então, alguns serão titulares, outros suplentes. Tem mais alguém que quer entrar só como suplente? Então, a Eliana, ela é titular. Então, temos aí o Ednei, é titular, por exemplo. Se alguém quiser entrar como suplente da sociedade. Suplente? 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 Então, vamos lá, pessoal. Mais alguém se candidata? Vamos lá, então. Então, temos candidatos a delegados. Vou ler todos. Doutora Vilma, Fabiano, Damila, Eliana, Caio, Fernando, Ednei e a Cíntia. Cíntia e Eliana se candidataram diretamente para suplentes. Depois entra a gente aí do poder público, a Damila, a doutora Vilma, a Fernanda, a gente vai discutir sobre suplente e tudo mais. A Damila vai enviar um formulário para vocês, para preencherem depois, que precisa ser preenchido, que são o formulário de candidatação ao cargo de delegado. Todos assinaram a lista de presença? São WhatsApp os números que colocaram aqui? Todos? Então, é mais fácil a gente entrar em contato. Eu vou mandar pelo WhatsApp. Alguém faz alguma objeção aos nomes que foram colocados para candidatos? Não? Posso dar como aprovado, então? Todos concordam? Então, estão aprovados os nomes dos candidatos indicados para as conferências. Qual foi o próximo slide? A próxima conferência é a conferência estadual, como eu disse. Os dias 5 e 6 de julho. É isso aqui? O Memorial da América Latina. Próximo slide. Próximo slide. Pode avançar. Só para adiantar, o último slide é agradecimento. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que se empenharam em estar hoje aqui, neste dia, em plena quarta-feira, meio de semana, horário de expediente, todo mundo tem seu compromisso. Dia dos namorados, dia das namoradas também, não é só dos namorados, das namoradas também. Na pessoa do presidente da casa, Pande Augusto, estendo os meus agradecimentos. Ney Viola permaneceu até o final também. Desculpe algum tropeço aí durante a conferência, mas queria enfatizar, como já disse, vou enfatizar novamente. Estamos aqui hoje como pessoas da sociedade envolvidas, engajadas para sinalizar aos órgãos superiores, estadual e federal das necessidades do nosso município, das vontades, das implantações, o que queremos fazer, as medidas paliativas a serem tomadas. Isso é fundamental para que esses órgãos possam destinar os recursos futuros diretamente às demandas propostas e sinalizadas pelos municípios. Gostaríamos de ter aqui a casa ainda mais cheia, por quê? Porque quanto mais pessoas da sociedade para resolver as questões e problemas, que são as pessoas que diretamente enfrentam dia a dia, é mais fácil de entender e resolver isso. Muito obrigado a todos, tenham uma boa viagem e Deus os abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.